Ah, agora tá. Ai, que lindinho. Ixi, alguém quer me pegar uma chupeta? Ai, vai, gente, dá a mãozinha. Eita, calma, Laura. Devagar, Laura. Tranquilita. Devagar, Laura. Ai, que lindinha, Adilane e a Laura. Carinho. Laura, carinho, calma. Coisas mais lindas, olha que amor. Adilane, tá olhando pra você, filha? Ai, que amorzinho. As duas lindinhas. Não para, cara.